Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista. Hoje, para fazer análise do IPO da 3R Petroleum, a empresa faz, antes de a gente começar com a empresa faz, a faixa indicativa aqui do lado, calma, Cassiano, calma, com calma. A captação, 760 milhões de oferta primária, então todo o capital da oferta para ser reinvestido no negócio, vai tudo para a empresa. A empresa tem foco em redesenvolvimento de campos maduros, onshore e shallow waters, que nada mais quer dizer do que em terra firme e em terra em águas mais rasas, então mais próximo de Bahia e por aí vai. A ideia ali é justamente, você tem aquela extração primária de petróleo, através do fluxo natural do petróleo ou alguma extração um pouco estimulada, e aí quando começa a ficar um pouco mais difícil tirar petróleo daquele jeito, você tem uma sequência de atividades que você pode desenvolver para poder tirar o petróleo que ainda resta lá dentro, que exigem um custo ou um trabalho um pouco diferente, mas que são atividades que mesmo assim conseguem ser realizadas através de injeção de gás, controle de temperatura, de pressão, injeção de água e por aí vai. Então basicamente é isso que a empresa faz. Só tem interesse em campos maduros, não contempla investimento em exploração, que é a parte mais inicial de prospectar e por aí vai. E a imagem que a gente está vendo aí na tela discrimina mais ou menos ali, mais ou menos não, discrimina exatamente a parte da cadeia que ela participa. Na sequência, para quem quiser ali pausar, mas na sequência o posicionamento geográfico dos polos explorados por ela nesse momento, a empresa vem de uma reorganização societária grande, e aí isso aí está tudo explicado a ponto a ponto no prospecto preliminar. O grupo econômico antes é esse que vocês veem na tela, só para dar uma ideia de nível de complexidade antes e pós. O grupo econômico depois é esse que vocês veem na tela agora, que é o pós, esse rearranjo todo social. E novamente, só para dar uma ideia, não acho que é relevante para o propósito aqui da análise, então eu vou simplesmente dar continuidade aqui sem entrar no pormenor disso. Quem tiver curiosidade no prospecto bem explicado, quem acompanha o canal sabe que eu não tenho interesse em operação de extração de petróleo, isso porque eu não vejo longo prazo positivo para a commodity, explicado inúmeras vezes em lives e por aí vai. A gente vê ali esses investimentos tendo uma necessidade de vingar num longo prazo para poder pagar o investimento feito. E eu não vou ficar me alongando aqui no ponto a ponto da operação, porque eu acho que esse não é o caso, mas não vejo isso daqui como um grande mercado a ser explorado, acho que já está indo numa direção de downhill. A gente vê inclusive isso sendo deixado claro por várias operações, incluindo a British Petroleum, que está investindo mais em ativo de geração de energia renovável e por aí vai, não vou me estender aqui nisso. Os resultados com participação nos campos que ela especifica aqui, dado o rearranjo societário, vale a pena dar uma olhada exatamente do que se trata esses resultados ali, quais campos especificamente para a participação. A margem ebítida oscila numa faixa de 70% ou 80% nos últimos períodos. A minha questão definitivamente não é com isso, a empresa de fato, enquanto a gente tiver ali algum nível de viabilidade de petróleo no mercado global e não tiver o preço derretendo nem nada disso, ainda tiver demanda, a gente vai ver as operações de petróleo rendendo dessa forma. E aí, além de tudo, a gente tem que levar em consideração que assim, ah, bom, tudo bem, pode não ser uma operação que tenha um longo prazo, muito interessante, mas sim, tudo tem um preço, certo? 55,5% de diluição frente ao valor patrimonial por ação definitivamente não é o preço para mim. Acho que, levando em consideração um médio e longo prazo que pode ser afetado por uma redução em demanda, excesso de oferta da commodity que ela trabalha, deixa isso um pouco salgado ali na minha visão, teria que ser consideravelmente mais descontado. Os recursos vão ser destinados principalmente para compras potenciais de ativos da Petrobras e pagamento de aquisições já feitas de desinvestimento da Petrobras, todos eles vinculados à extração de petróleo, que é justamente um setor que nesse momento tem o zero de interesse devido ao médio e longo prazo, que eu não vejo como mais positivo. 33,5% das ações vão ser colocadas a mercado, o que pode resultar, na minha visão, num baixo volume de negociação desse ativo. Então, assim, é mais um ponto aí que vem para deixar ali mais uma questãozinha para levar em consideração e que me faz ter menos interesse ainda. E a título de curiosidade, para dar uma ideia do pensamento, da forma como a cabeça da gestão está com relação às coisas como um todo, a avaliação das coisas como um todo, tem uma avaliação de viabilidade de projeto colocado no prospecto, com umas premissas que eu considero, abre aspas, interessantes. Primeiramente, a primeira delas são duas premissas que eu achei mais gritantes ali, que é a primeira que supõe o preço do petróleo Brent, subindo linearmente até 2052, e atingindo ali quase 90 dólares por barril. Então, assim, primeiramente, aos mesmos ali eu digo boa sorte, tá? E uma segunda premissa que eu achei também um tanto, quanto vamos chamar de ousada ali, o que eles colocam aí na tela, que eu imagino que seja despesas com S, né? Gerais e administrativas, com valor determinado em reais até 2052. Eles supõem que eles conseguem adivinhar qual vai ser o nível de despesa geral e administrativa até 2052. E isso, na minha visão, presume ali a existência de uma bola de cristal ou um time muito forte de Búzio e do Tarot. Então, assim, eu não vejo como é que eles conseguiriam, e não foram eles especificamente, foi uma instituição independente, mas eu não vejo como é que eles conseguiriam levar a sério esse tipo de premissa para uma análise de viabilidade. Então, sem mais delongas, eu não tenho qualquer interesse nativo, não acho que é o setor onde a gente deveria estar posicionado e não acho que a empresa é algo que chama muita atenção como beacon de positividade nem nada disso. Então, dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou me vestir com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, tiro dúvida. Aliás, se quiserem explorar mais isso comigo no Instagram da questão de o que eu vejo com relação ao mercado do petróleo, não tenho nenhum problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como era detalhe. Até a próxima análise.